Tá certo? Agora eu tenho que te roubar Não, calma, calma Por quê? Ó Eu fecho, calma Eu já sei, já sei, calma Entro Peraí, fica no passageiro Fica aí no banco de trás Vai, Amber Vai, Amber Conseguiu? Perra delas Puta que perra A gente pode levar o teu aqui pra encontro de carro Vamos fazer essa porra voar Voar Que lixo Foi alguma? Não, foi nenhuma Vem, acelera Par de seguir, acelera Aí, pronto Aí, já foi quantas? Foi uma Não, pera aí, vem com tudo, fica parado Calma, vem Vai, rapaz Isso, foi duas E eu não tenho direção Eu não consigo virar o carro Caralho, como é que eu virei? Meu Deus, cara, volta Volta, volta Volta, volta Eu não sei como é que eu tô conseguindo virar esse carro, namorado Não, devagar, devagar, devagar Aí, vem Vem, bonitão Aí, vem Ai, que delícia Vai, mais um pouco Hummm Mentira Haha Shhh Gurfei Gurfei Gurfei, é Eu não falei Putaria Meu Deus, foi, 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 foi uma Vai, mais uma, mais uma, mais uma Nossa, já saiu também, já saiu, saiu Uiii Tchau Haha Haha Calma 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 Caralho Deixa eu tentar voar agora Deixa eu tentar voar agora Vai, b**** Não, não Você vai perder uma porta, cavalo Eu só vou abrir a porta, calma Não, perdão a porta Para, não mexe Eu vou abrir a porta, calma Abre o porra da porta, seu merda Olha só o cavalo Eu só cliquei no botão 1, 2, 3 e vai. Você não sabe, vai, sabe o carro. Caralho! Volta aqui, cavalo! Nossa, eu tô fazendo tiro aqui. Vai se fuder, você foi sozinho, mano. Desci do carro, o carro desapareceu, mano. Eu vou abrir a porta, calma. É a porta de trás. Vai de trás. Deixa eu entrar no carro. Gira, 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 gira. Aí, foi um pouco. Foda-se. Aí, gira, gira. A gente chegaria em cima do trem, né? Aí, tá aberto, calma. Só entrar no carro da puta. Tem que abrir o dozamento. Para, espera aí, o lazarento. Tem que entrar do meu lado, do meu lado. Vai, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Cadê você? Ah, tá já entrou. Vai, gira, 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 vai embora. Ah, mano. A porta fechou. Um, dois, três e... Tchau. Tchau, mundo. Mano, o carro não para. Deixa eu, deixa eu, deixa eu fazer agora. Vai, sai. Ah, dá mais duas vezes, vai. Deixa eu descer aqui. Vou. É muito lagado pra mim, mano. O bagulho fica, tipo, três vezes mais estranho. Pera. Ai, caralho. Não, não, não. Vai sim, menino. Peraí, passa trem em mim. Amor. Caralho. Meu Deus. Tô muito alto. Gira. Gira isso aí. Gira. Gira. Ah, falou, tchau. Nossa. Caralho. Meu Deus. Nossa, eu matei você. Eu fui pro outro lado, é do nada, mano. Mano, você voou pro além, velho. Ah, velho. Porra, agora tem que andar. Até aí. Cadê? Ah, calma. Volta aqui. Não vai embora. Se for além, mano. Se for pro além, mano. Vou ficar puto. Calma. Ah, vai se fuder. Ah, bom mesmo. Ah, não, velho. Morfético. Deixa eu entrar. Entra, entra. Vai, vai, vai. Tchau, trouxa. Falou. Caralho. Que épico. Que épico do céu. Ai, que viado, mano. Vamos embora. Entra aí. Vai. Ui. Caralho. Desculpa. 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 Eu gosto do céu. Eu gosto do céu. Aí, pera, calma. É igual falar com o Cid. Deixa eu tirar o carro. Aí, abriu. Arranquei ela também. Desculpa. É. Acabou. Agora não dá pra fazer. Não, aumente. Vamos lá. É agora. Vai. Não, não deu. Caralho. Vai. Ui. Perdemos duas portas. Perdemos duas portas. Um. Ui. Ui. Por isso, meu Deus. Vai, Ember. Ember. Ui. Caralho. Consegui. Merda. Puta que pariu. Ui. Puta que pariu. Vá, gira. Boa. Boa mais. Boa mais. Boa mais. Não, não, não. Filho da puta. Caralho. Tô com a porta. Tava. Ah, por isso. Tchau, Tava. Perdemos o que. Isso, vai sozinho lá pra baixo. Let's go. Uuu. Caralho. Puta que pariu, mano. Continua assim, continua assim. Olha, olha em primeira pessoa, velho. Olha em primeira pessoa. Oi. Valeu do céu. Ah, não dá pra mostrar o dedo no meio. Caralho. Onde eu dançar? Ah, que merda. Eu fui curto. Ui. Let it. Para de, para de. Ih, ele vai descer a montanha inteira. Tchau, Hopper. Tchau, Hopper. Adeus. Ih, parei no meio da rua. Ah, velho. Vai se afundir a porta. Meu. Porra. Caralho. Ui. Meu Deus, velho. Vamos chegar na cidade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai. Pra cidade. Vai se afundir. Vamos, tamo conseguindo. Tamo conseguindo. Ah, filho da puta. Mano do céu. Olha o túnel. Deixa eu estar mais alto que a botinha, John. Guarda de cair na piscina, né? Piscina da casa, aí. Você tá zoando que não vai cair na piscina. Vamos cair no campo de golf verde, ali. Vamos lá, vai cair num lugar bonitinho, bonito. Ah, pra... Ai, ai, ai. Caralho. Flip. Não, eu pensei que a gente começou a voar de novo. Ah, vamos. Desce. Continua descendo, vai. Isso aí. As três e paramos num lugar bonito. Ai, agora desce. Eu quero, é só pra gente perder um tempo. Vamos deitar no gramado. Eu vou deitar aqui. Vamos vazar daqui. Ah, não. Perdi a porta já. Tem a minha, calma aí. Isso, viu? Durou bastante. Caralho, você jogou o carro. Boa, Hopper. Você conseguiu. Agora falou, seu esperto. Deixa eu machucar. Sai daqui, rapaziada. Vocês fodem tudo aqui. Isso. Agora tô pronto. Tô pronto. Destruction. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Desisto. Eu vou falar nada. Desisto. Foda-se. Desfudeça, mano. Desisto. 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 Desisto.